Carlinhos Sartori que já é conselheiro tutelar e busca a reeleição nessa nova edição eh de voto do Conselho Tutelar a votação em Santa Bárbara do Oeste. Tudo bem com você Carlinhos? Muito bom dia. Bom dia Roberto, bom dia ouvintes da Rádio Brasil, de antemão já quero agradecer e parabenizo, né? A Rádio Brasil pela iniciativa, né? De apresentar os candidatos ao Conselho Tutelar, uma vez que a população no geral não tem muito conhecimento do papel do Conselho, o que o conselheiro tutelar tem como prerrogativa pra trabalhar com as crianças e adolescentes. Faça uma breve apresentação sua aí do quem é o Carlinhos Sartori? Roberto, sou Carlinhos Sartori, né? Estou no primeiro mandato de de conselho, tenho curso superior, fui assessor de vereador, assessor de deputado federal, trabalhei já na paróquia Bom Jesus, na pastoral da saúde, tô terminando uma especialização na reflexologia na parte emocional, também apresento um programa voltado na aqui na TVSB Notícias, voltado pra orientação sobre saúde, sobre informação de saúde de criança e adolescente que eu trabalho nessa eh nesse segmento em relação até com os programas que eu faço na TVSB. Carlinhos Sartori, você já é conselheiro tutelar, já tá completando aí o seu primeiro mandato, agora o que te motivou a buscar eh um novo mandato e prosseguir aí atuando junto ao a defesa das crianças e dos adolescentes? Roberto, pela experiência que eu tive nesses quatro anos, eu achei, né? Eh por bem, continuo, dar continuidade no trabalho, por quê? É um trabalho gratificante que você vê resultado no dia a dia do seu trabalho, você consegue resgatar eh muitas crianças e adolescentes de uma eh uma negligência familiar de uma situação de vulnerabilidade social que temos bastante, então isso motiva com que a gente continue fazendo um trabalho eh praticamente de vinte e quatro horas por dia. Eh exemplo claro que eu tô no plantão, vou entregar o plantão agora, eu trabalhei ontem às dezessete da manhã. Então isso motiva, isso é gratificante, ver resultados do trabalho que o conselho tutelar faz. O conselho tutelar eh são cinco conselheiros titulares e cinco suplentes, né? É como é que funciona o sistema de de plantão no no órgão? É cada cinco, quatro dias você é plantão vinte e quatro horas, além de você trabalhar durante o dia das oito da manhã até as dezessete horas. Sim. Porque é utopia falar que você trabalha seis horas diária. Não, você a partir do momento que você aceita essa missão, você tem que se dedicar total tempo seu da sua vida pro conselho tutelar. Roberto, isso é no sábado, isso é no domingo, feriado, Natal, dia de ano. Então, ontem, por exemplo, eu saí às cinco da tarde do conselho, saí com o plantão e continuo no plantão até agora. Nove horas da manhã, eu vou pra sede do conselho, trabalho durante o dia, fazendo as partes internas, que eu não faço atendimento e eu entrego o plantão pra outro conselheiro. Então, isso é vinte e quatro horas e a população, infelizmente, não tem essa informação. Carlinhos, caso seja reeleito, que propostas que você tem aí no próximo mandato? Roberto, na verdade, o conselho tutelar não tem proposta. O conselho tutelar tem um uma lei a seguir, que se chama o ECA. A partir do momento que o conselho tutelar, ele entende o que é o ECA e ele é conselheiro tutelar. Não adianta você falar que você vai fazer isso ou aquilo, que é complicado. O conselho tutelar, nós somos em cinco pra duzentos mil habitantes. Então, pra você fazer todo o trabalho que você às vezes quer, você não tem tempo e não tem horário pra você trabalhar pelo tempo curto que você tem. A demanda é muito grande, nós temos cento e vinte escolas no município, pra cinco conselheiro, e são demandas que todo dia demanda que escolas tem problemas, né? Com alunos, você tem que ir até a escola e dependendo da situação, você fica numa ocorrência durante todo o dia. Então, é bem complicado em relação de você falar sobre demanda, sobre proposta. A proposta é trabalhar, a proposta é você se entregar ao conselho tutelar. E eu fico muito triste em relação até que o conselho tutelar, enquanto dá proteção e pra criança e adolescente, nós vemos aí o Supremo Tribunal praticamente quase aprovando a lei do aborto, que eu acho assim uma, é um tapa na cara da sociedade brasileira, que onde se querem, né, fazer, tirar uma criança aí de, é, de 12 semanas, porque foi uma negligência de um casal que colocou um filho no mundo e quer fazer o aborto. Enquanto o conselho defende a vida, defende os direitos, é, quem é, que tem uma formação, é, muito boa, né, na política, na, na gestão, é, quer aprovar o aborto. Infelizmente, nós estamos deparando com essa situação no Brasil. Qual o seu número? O meu é 73. 73, é, faça aí, né, o convite pra população ir às urnas no próximo dia 1º de outubro, né, e votar na eleição do conselho tutelar. É, eu convido a população no geral, os amigos, né, é, que vá até uma escola, né, faça o seu papel de cidadão, é, e vote, escolha um candidato, vote e fique perto do seu candidato assim que ele ganhar, pra ver o trabalho do conselho tutelar e divulgue o trabalho do conselho tutelar, que é muito importante e que a população ainda não conhece, infelizmente. Muito obrigado pela presença, boa sorte, Carlinhos Sartori. Eu que agradeço, obrigado, Memuto.